Olá, eu sou a professora Karine Bittenbender, eu vou trabalhar com componente de redação. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos e olhos castanhos, estatura mediana e hoje eu estou usando a camiseta do projeto, que é na cor vermelho bordô ou magenta, como a gente também pode chamar. Bom, então nós vamos começar pensando nessa continuidade do que é o texto de redação, a macroestrutura do texto dissertativo argumentativo. Na primeira aula nós começamos com essa ideia de pensar no macro para vir para o micro e vamos dar continuidade. Tu sabe o que é o texto sanduíche? Já parou para pensar sobre isso? Por que a gente pode fazer, estabelecer esses comparativos entre coisas que são teóricas e que talvez pareçam mais complexas, que é o texto de redação, de que a gente tanto tem medo, com algo que é bastante cotidiano, como a imagem. A gente pode sim e deve fazer isso. Texto sanduíche. Primeiro, a gente olha para o sanduíche. Para ele ficar dessa forma, prontinho, ele precisa passar por etapas. E cada um dos componentes que constrói esse sanduíche, ele tem um papel fundamental para determinar o sabor que vai ter esse sanduíche, se ele vai ser delicioso ou não, se ele vai ser alguma coisa que a gente vai olhar e vai dizer, bah, mas eu queria esse sanduíche, eu queria saber fazer um sanduíche desse. Essa é a nossa proposta com texto de redação também. E aí, por que a gente vai pensar dessa maneira e vai fazer essas associações? Por que que o texto sanduíche? O sanduíche, ele tem o pão, ele tem o recheio, ele tem elementos diferentes dentro desse recheio e ele tem o outro pão, que serve como base. No nosso texto de redação, não vai ser diferente. A gente vai degustar esse texto de redação dessa mesma maneira. A introdução, portanto, desse texto, aquele início, como nós vamos começar a construir um texto dissertativo argumentativo, que vai trabalhar uma ideia e que vai ter todos os outros elementos que vão determinar o que significa ser o dissertativo argumentativo, a redação, ele vai começar aqui. Então, essa primeira parte da introdução, ela é fundamental. Ela é o primeiro pão do nosso sanduíche. Então, a gente vai ficar indo e voltando, pensando nessa ideia do texto sanduíche, porque o pão, ele era um só. Ele foi dividido para virar primeiro, para virar base, né? Entre ele, vai ter esses elementos que serão o recheio. No nosso texto, o pão, a introdução. Na conclusão, o pão também aparece, porque nós ainda trabalhamos com a mesma matéria. Nós temos a diferença de uma introdução para uma conclusão, que vai ser detalhada, mas a gente ainda consegue pensar nessa perspectiva da mesma matéria que compõe a introdução e que vai precisar aparecer na conclusão. O desenvolvimento 1 e 2, que vai ser o recheio, muito importante, fundamental também, vai ser mais detalhado para a gente entender um pouquinho essa comparação. Então, na nossa introdução, nós temos um ponto muito importante, que não pode ser esquecido, e que é a tese. Aí a gente tem uma forma de pensar sobre o que significa essa tese. Representa a farinha, o ingrediente principal para a confecção da massa do pão. Por isso que eu disse, o pão que vai em cima do sanduíche e o pão que vai na base. A tese do texto dissertativo argumentativo, ela vai na introdução e ela vai aparecer de novo, lá na conclusão, né? Que é no encerramento desse texto, para que ele fique um texto encadeado, fechado, amarrado, de forma que a nossa ideia fique clara, coerente. E tudo isso a gente vai pensar com mais detalhes no decorrer das nossas aulas. A tese, portanto, que direciona o posicionamento do autor dentro do texto, deve aparecer novamente na conclusão para garantir o texto, ao texto a unidade e a coerência. Bom, depois, o desenvolvimento 1. Fechamos a nossa introdução, construímos uma tese, a gente vai pensar nessa argumentação. O texto dissertativo argumentativo, ele já começa tendo que pensar na argumentação, né? Como eu vou dissertar e argumentar? Não basta só falar, eu preciso embasar a minha fala. Daí eu tenho a minha ideia principal, e aí eu vou, já consigo ir para o meu desenvolvimento. No desenvolvimento 1, dissertar argumentando. O que significa dissertar argumentando? Eu volto para o meu comparativo do texto sanduíche, e isso vai ser a salada. Por quê? O desenvolvimento 1 é aquele primeiro parágrafo em que eu começo a desenvolver a informação, a ideia, o que eu penso sobre aquele assunto. Então, eu vou dissertar argumentando, essa vai ser a salada do meu sanduíche, eu vou atribuir, então, equilíbrio. Por quê? A salada do sanduíche, ela equilibra com o hambúrguer, né? Seja ele do que for ali, vai ter, é precisa, para que seja um sanduíche, precisa desses dois elementos. Para que o texto de redação, seja um texto de redação, ele precisa desse elemento aqui também. Então, consiste na necessidade do autor respaldar a sua tese sobre o assunto em questão. Eu concordo, eu não concordo, mas eu embaso. Eu tenho uma forma teórica para explicar isso, né? Eu tenho uma forma clara para que o meu leitor, e aí quem vai ser o meu leitor vai ser o corretor dessa redação, né? Para que ele entenda como é que eu pensei, como foi que funcionou a minha linha de raciocínio em torno daquela temática. Aí nós vamos, então, para o desenvolvimento 2. Mas qual a diferença do desenvolvimento 2 se eu ainda vou continuar dissertando e argumentando? Bom, dissertar e argumentar não vai ter diferença nessa parte de que eu vou precisar continuar escrevendo sobre aquilo que eu defendi na minha tese e embasando, né? Respaldando aquilo que eu estou dizendo, mas vai aparecer alguns outros elementos que a gente vai ver logo em seguida no texto de uma redação nota mil e vai conseguir enxergar isso de maneira mais clara. Mas, então, a nossa analogia, né? Do texto sanduíche, dissertar argumentando no desenvolvimento 2 vai ser, portanto, o hambúrguer do sanduíche. Percebam que o desenvolvimento 1 e o 2 são o recheio desse sanduíche. Isso é fundamental também. É o hambúrguer do sanduíche o sabor marcante entre os pães e a salada e por esse motivo não pode faltar tempero. Sempre que eu pensar em produzir, então, esse desenvolvimento 2 e aí sempre recorrendo, né, a essa ideia do comparativo com o sanduíche, se eu tiro o meu hambúrguer do sanduíche e deixo só o pãozinho com a salada, ele não vai ser um sanduíche por inteiro. E se eu não coloco tempero suficiente nesse meu hambúrguer, ele não vai ficar assim tão saboroso? A leitura desse texto, então, por quem está corrigindo a tua redação, vai ser uma leitura um pouco apática. A pessoa não vai olhar para aquele texto e pensar esse cara sabe do que ele está falando. Ele sabe produzir e embasar o que ele está falando, o que ele está defendendo. Não importa se ele concorda ou não, mas ele sabe fazer isso, porque ele tem o tempero essencial. Ele faz esse sanduíche completo. Então, dissertar argumentando no desenvolvimento 2. O argumento convincente consiste nas justificativas que se afastam da observação individual. Por isso que eu acho é tão problemático para esse texto de redação, né? Muito embora seja um texto em que a gente coloca a opinião, a gente precisa lembrar que esses achismos, né, esses conceitos que a minha percepção enxerga, ela precisa ser enxergada pela percepção do outro também. Porque esse texto, eu não escrevo para mim, eu escrevo para alguém. A gente emite, né, esse comunicado para alguém. Como eu me comporto diante desse tema? O que eu penso sobre esse tema? E aí eu me posiciono em cima disso. E aí eu coloco o meu embasamento que não vai ser só respaldado pela observação individual. Ele vai ter muito além disso. Tá. Aí a gente chega na conclusão. Ué, mais rápido assim, professora? Sim, mas nem tanto. Porque a gente está passando e pensando sobre esse texto dentro de um comparativo. O que é importante e fundamental. Mas, cada detalhe, ele deve ser observado para que eu chegue na conclusão. Essa conclusão que vai representar, dentro lá do texto do sanduíche, a farinha, que é o ingrediente principal para a confecção desse pão. Então, o pão que vai em cima do sanduíche vai na base do sanduíche. E aí o recheio fica entre ele. É esse mesmo pão. Eu não vou colocar um pão em cima e um pão diferente embaixo. Eu vou usar o mesmo pão. É a mesma essência. Por isso que a tese volta a aparecer lá na minha conclusão. Por isso que eu preciso analisar a forma como eu estou construindo essa minha argumentação, né, no decorrer do texto, para que eu consiga introduzir novamente, né, retomar esse meu posicionamento. sobre o tema. Concluir o texto não consiste em apenas encerrar o assunto, mas retomar o seu ponto primordial, a tese. E, de forma coerente, trabalhar uma possível solução interventiva à problemática. Por que é trabalhar uma possível solução interventiva? Porque nem sempre eu vou conseguir solucionar a problemática que é lançada no tema. Então, nem sempre eu vou conseguir deixar o meu hambúrguer tão saboroso assim? Vou sim. É possível. Mas é possível trabalhando, então, essa solução, pensando na possibilidade dela resolver aquela questão, né? Não como algo taxativo. Isso vai resolver, precisa ser assim, deve ser assim. Não é assim que se constrói um argumento. É com as possibilidades que a gente trabalha. Então, a gente vai olhar agora para dentro do texto, para pensar esse texto dentro dessa proposta de comparação do texto sanduíche. E eu peguei aqui do Enem de 2019, a redação Nota 1000 do gaúcho Guilherme Mendes Vaz, que o tema, né, dessa redação do Enem desse ano era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. O que eu sei sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil? O que eu sei sobre o cinema? O que eu sei sobre a acessibilidade? Como eu vou construir o meu argumento? Eu vou pensar em toda a minha bagagem de conhecimento que eu já tenho, mas eu tenho pouco tempo. Não existe a possibilidade de eu parar e refletir. o meu tempo na hora de produzir esse texto de redação, ele é curtíssimo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o que eu tenho de apoio. Além de pegar a minha bagagem de conhecimento sobre aquela temática, eu vou olhar para os textos de apoio que são fundamentais. Eu preciso ler e eu preciso alcançar o nível de interpretação dessa leitura. Não basta ler o texto de auxílio, né, os textos que a prova disponibiliza para a gente ter como texto de apoio. Eu preciso ler e interpretar. Então, no texto 1, né, a gente tinha lá quatro textos no dia dessa prova, aí, no texto 1, dizia o seguinte, no dia da primeira exibição pública de cinema, 28 de dezembro de 1895, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Mellis, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho e Lumière desencorajou-o. Disse-lhe que o cinematógrafo não tinha um menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas, mesmo que o público, no início, se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve. Logo, cansaria. Lumière enganou-se. Como essa estranha máquina de austeros cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias, de geração em geração durante já quase um século. Então, a gente já tem esse primeiro texto com um posicionamento. Por mais que o meu posicionamento sobre o que é o acesso ao cinema no Brasil não tenha nada a ver com isso, essa é uma informação. Eu tenho uma informação de cunho histórico, então, eu vou, uma coisa que eu posso fazer, que eu devo fazer, é me atentar. Se esse texto, se eu conseguir ter a minha atenção direcionada para alguma parte específica desse texto, eu vou marcar, eu vou destacar para que eu possa usar isso dentro do meu argumento depois no texto, na minha redação, na minha produção de texto argumentativo, dissertativo argumentativo. O texto 2, mais curtinho, Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal. Porém, levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema, seria, ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Eu tenho uma informação mais curta aqui, fundamental e importante para eu construir o meu argumento dentro do meu posicionamento sobre essa temática também. E que também eu preciso ter, é necessário, é essencial que eu tenha esse olhar mais detalhado para tudo que pode contribuir dentro da minha argumentação. Porque eu não vou ter consulta a nada no dia da prova do Enem. Eu não posso consultar um material paralelo. Eu tenho os textos de apoio. Os textos de apoio e a minha bagagem. Isso é tudo que eu tenho. Então, eu vou usar isso a meu favor, é claro. e eu preciso saber usar isso a meu favor. Aí a gente tem lá o terceiro texto de apoio. O terceiro texto de apoio, ele tem imagem, ele não é como os outros dois anteriores. Ele se encaixa mais nessa ideia da gente olhar para o texto porque tem escrito, mas também porque a gente vê. Da telona para as telinhas, cresce o percentual de brasileiros que frequentam salas de cinema e o interesse por filmes tem destaque no consumo de TV. Entenda. É uma chamada publicitária aqui, né? Aí a gente vai lembrar lá de como identificar quais são as propostas das tipologias textuais lá na aula de língua portuguesa. Lembrar disso que isso vai ajudar na nossa interpretação para construir o nosso argumento. Bom, aí tem ali dados. Temos porcentagens em relação a essa informação que foi dada. E eu vou ter o texto 4. Nesse texto 4, ele já é um texto mais longo. Também já exige um pouquinho mais da minha atenção e se eu puder ir marcando para eu pensar opa, isso aqui eu vou usar aquilo ali também. Como é que eu vou trabalhar meu argumento pensando na minha interpretação disso, na minha bagagem para construir o meu texto de redação. O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado. quase 3.300 salas em 1975, uma para cada 30 mil habitantes, 80% em cidades do interior. Desde então, o país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. em 1997, chegamos a pouco mais de mil salas. Opa, eu tenho informações aqui que vocês vão ver depois. A redação nota mil do Guilherme vai ter, ele vai conseguir fazer, ele vai puxar esses recortes, ele vai conseguir fazer essas ligações de informações sem plagiar nada, sem pegar recorte, citar, ele vai parafrasear e ele vai usar essa argumentação em favor do seu próprio texto de uma maneira muito interligada, que essa é a nossa proposta do texto de redação. Continuando, com a expansão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou até chegar às atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, o Brasil é apenas o 70º país na relação de habitantes por sala. Ocorreu de forma concentrada. Foram privilegiadas as áreas de renda mais altas das grandes cidades. Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuam mal atendidas. O norte, o nordeste, as periferias urbanas e as cidades pequenas, a medida do interior. Bom, agora vamos, esse aqui é o texto do Guilherme, né? É o texto do Guilherme conforme o espelho lá do Inep, né? E aí, a gente vai olhar para isso aqui e tentar pensar naquela ideia do comparativo do texto sanduíche. Como é que ele faz? Como é que ele coloca esse pãozinho mais o recheio, mais o outro pãozinho e constrói esse texto dissertativo-argumentativo tão bem amarrado, tão bem construído, tão bem pensado que alcançou a nota mil? Né? Bom, de acordo com Claudio Masili, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vivemos em uma sociedade classista e hierarquizada em função do capital, na qual se instaura a lógica da discriminação e não a desejada inclusão social. Ele já inicia esse texto dando o posicionamento dele. Ele já está contando para nós aqui o que ele pensa sobre o acesso do cinema no Brasil, sobre o que ele pensa de como é construída a nossa sociedade. E aí não é eu acho, ele não acha nada. Ele fala que, de acordo com o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, percebam que ele não faz citação, ele não abre aspas, não fecha aspas. Ele parafraseia o professor. Então, significa que ele teve essa informação de alguém que pesquisou, que é um estudioso no assunto, que tem embasamento teórico para isso e foi assim que ele construiu o argumento dele, foi assim que ele se posicionou a respeito desse tema. Segundo período, esse foi o primeiro, agora o segundo período dessa introdução. esse pensamento permite estabelecer um paralelo com a precária democratização do acesso ao cinema no Brasil, uma vez que essa importante fonte cultural está majoritariamente concentrada em zonas de alto poder aquisitivo. Entretanto, se usada de forma auxiliar na democratização cultural, principalmente nas zonas periféricas, o cinema pode ser uma importante ferramenta no avanço educacional do país. Aí tu percebe, tu para para olhar e tu percebe, opa, mas ele está começando esse texto de uma forma que ele trouxe informações, informações dos textos de apoio, mas ele não copiou nada de texto de apoio, ele usou embasamento próprio, a bagagem cultural que ele tinha em relação a essa questão de sociedade no Brasil e aí ele se posicionou em relação ao acesso do cinema no país, como as pessoas têm o acesso ou como elas não têm. Depois a gente tem lá desenvolvimento 1, deve-se pontuar de início que o Brasil é, infelizmente, um país estratificado e desigual desde a sua gênese, considerando-se a perspectiva ibérica. A América foi pensada como uma colônia de exploração, na qual a educação não só era desestimulada, como era proibida. Nós temos informações históricas aqui para construir essa argumentação. Nós temos aqui tempero nesse hambúrguer do sanduíche. A gente não tem uma informação plantada, a gente tem essa base histórica de construção de sociedade, informações relevantes e bem postas, bem dispostas. E dentro desse contexto exploratório que se estruturou a sociedade brasileira, a qual tem como uma das consequências modernas a gentrificação. Isto é, ele explica o que significa isso, ele não só simplesmente larga a palavra bonita no meio do texto, erro gigantesco que a gente comete. Largar a palavra bonita no meio do texto e achar que isso é que vai causar o tempero nesse meu hambúrguer para diferenciar o meu sanduíche. Não é isso. Eu preciso da palavra bonita explicada, senão ela não me serve. Senão o simples é de bom gosto. Então, ora, percebe-se, portanto, que essas áreas privilegiadas com acesso à cultura, como o cinema, são exclusividade daqueles que têm altas rendas, em contrapartida, nas periferias, nas zonas rurais e nas áreas menos valorizadas, a democratização do acesso ao cinema é praticamente nula e que agrava a situação de vulnerabilidade social desses cidadãos. Contudo, desenvolvimento 2, complementando o meu recheio do hambúrguer aqui, do sanduíche, né? Contudo, a democratização do acesso ao cinema se feita de modo a beneficiar os menos favorecidos, os quais representam a maior parte da população, é uma importante ferramenta na desconstrução das amarras coloniais e, posteriormente, em uma reformulação educacional que vise ao acesso democrático à cultura para todo cidadão brasileiro. Tomemos como exemplo uma situação hipotética na qual um sujeito que reside na periferia tem, todas as noites, a possibilidade de interagir com uma comunidade e de adquirir conhecimento por meio de um cinema ao ar livre, o qual traz como conteúdo filmes, documentários e palestras. Torna-se evidente que esse indivíduo, além de ter acesso à cultura, terá uma forma de entretenimento que o beneficiará tanto individualmente quanto socialmente, visto que o conhecimento será útil em todas as áreas da sua vida. Ele conclui com um elemento que é fundamental da gente lembrar também, o portanto, a gente vai ver isso nas aulas posteriores, como a gente usa nessas palavrinhas que ligam, que conseguem fazer essa conexão entre um parágrafo e o outro, conseguem fazer, dar essa amarrada que a gente precisa para conseguir conectar uma ideia à outra e entender onde que está. Ué, mas de onde saiu isso? Então, portanto, conclui-se que a precária democratização do acesso ao cinema no Brasil está intrinsecamente ligada às heranças coloniais, entretanto, medidas educacionais podem ser tomadas para reverter esse cenário, posto isso, cabe ao Ministério da Educação, responsável pelo desenvolvimento educacional do país, criar um projeto de instalação cinematográfica ao ar livre nas regiões periféricas, as quais apresentarão programa cultural, como filmes e documentários, por meio de verbas provenientes da contribuição pública, para que essa sociedade classista, como evidenciado por Masili, seja transformada em uma comunidade democrática e educacionalmente homogênea. E assim, a gente teve essa redação nota mil, com todas as ideias muito bem dispostas e amarradas, a gente vai ver nas aulas posteriores, como que a gente faz para ligar, que palavras são essas, como a gente faz para fazer essa associação do texto sanduíche, não esquecer e construir esse texto muito bem disposto. Certo? E, encerrando a nossa aula de hoje, só para lembrar que nós somos o outro do outro. Muito obrigada! e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.